E aí galera, DiamanteCraft aqui na área, ainda tô meio doentinho né, tô doente ainda galera, tô doente, sou doente, tô aparecendo com a voz do E aí galera, sou eu, ContenteTV, mas não sou ContenteTV, tô meio rouco ainda, tô meio gripado, tô tossindo ainda, mas vai rouco ficar bom galera, trouxe esse vídeo aqui pra vocês né, Você tá estranhando aqui que esse vídeo né, esse vídeo ele tá, tá diferente né, parece o Minecraft que deu a nova atualização, o Minecraft nas versões primeira, mas não galera, isso é aqui galera, pelo incrível que pareça, pelo incrível que vocês pensam que seja, pelo incrível que vocês queiram que seja, Esse aqui é o Explore Lite, Explore é uma versão mais leve, uma versão bem leve mesmo galera, uma versão que não sei quem criou, enfim, eu tava buscando informações sobre esse jogo, encontrei diversos canais que tava fazendo sobre isso né, E aí eu vou puxar mais assuntos, se caso esse vídeo tiver bastante views né, se tiver bastante views, pelo menos tiver uns 100 likes né, aí comentários consecutivos, eu vou fazer mais sobre isso, eu tava aqui testando, É, então, tá testando aqui, colocando aqui umas portas, um cubo de gelo aqui, eu posso fazer isso, eu posso fechar né, abrir e fechar, enfim, eu posso tá mudando aqui né, o sentido, Porém aqui galera, pra vocês fazerem isso, é, não é como aquela barra que fica, obrigado que eu lembrei, ela teria que tá descarregando galera, Não é como aquela barra que fica com várias opções de equipamento que você possa pegar, você tem que apertar no menu né, aqui eu já tô no menu, Eu posso voltar tudo aqui ó, esse aqui é o primeiro menu, aqui é o menu 11, menu você pode pegar aqui ó, a flor, você pode pegar a flor, tá na flor e tal, Por aquilo outro, é bem leve galera, aí não é 3 MB, né, pode pegar aqui, já posso colocar, você tem que clicar aqui ó, em adicionar, Aí você vai, a sua criatividade aqui diz o que você vai fazer né, é, no momento eu não vou fazer nada aqui, eu só tô fazendo teste aqui pra vocês né, Mas como eu vou fazer assim, eu posso fazer uma série criativa, um, eu posso fazer algo do tipo né, pra trazer pra vocês, Então galera, esse aqui vai ser o vídeo, um vídeo aí rápido, é sobre o Explore Lite, se você quer que eu explore mais esse jogo, É, comenta aqui tá bom galera, comenta aqui embaixo, deixa aí nos comentários se eu continuo fazer alguma série pra ela, Se eu trago mais explicação pra o jogo, tá bom galera, aqui, hum, aqui você pode apertar aqui, deleta, deleta né, Então é isso galera, se você quer que eu faça aí mais vídeos desse aqui, desse jogo, Explore Lite né, Explore, aí eu vou fazer o seguinte, Se caso tiver, é, muitos pedidos né, eu vou disponibilizar pra você o APK, tá bom galera, quem não sabe o que é APK, é, é um aplicativo que se baixa né, com a fonte desconhecida, Uma fonte de um site, a fonte que vai buscar, aí, deixa eu tirar isso aqui, tá testando né, tem um curso que tá testando, aí se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá bom galera, Assim, eu vou fazer, eu quero agradecer também ao Carlos né, Carlos aí foi um dos idealizadores também, sobre esse jogo né, E, agradeço a ele o Carlos, tá bom galera, é nóis, falou galera, e tamo junto.